Molde de silicone As pessoas que assistem ao nosso canal sabem que os moldes de silicone são frequentemente utilizados para decoração de paredes, cercas e outras superfícies. Essas formas são flexíveis, texturizadas e formam um desenho nítido na argamassa. Mas já parou para pensar como são feitos esses moldes de silicone? Todo o processo começa também com um molde de silicone. Este molde laranja foi moldado em uma superfície com azulejos de pedra verdadeira. Graças a isso, cada um dos seus buracos imita exatamente o design natural da pedra. A tarefa dos profissionais que estão sendo mostrados no vídeo é criar um novo molde para que depois se possa criar dezenas ou até centenas de novas formas de silicone com a ajuda deste primeiro. O processo não é difícil, mas exige consistência e cálculos precisos do profissional. Em primeiro lugar, o molde de silicone escolhido é colado sobre uma tábua de madeira, que servirá de base. É muito importante colar as juntas cuidadosamente e depois isolá-las. O próximo passo é prender as tábuas nas laterais. E as juntas laterais devem ser isoladas mais uma vez. Caso contrário, o líquido simplesmente vazará do molde. Todas as superfícies internas são tratadas com um spray especial. Isso evitará que a forma de silicone fique colada no molde. Depois que os profissionais fizeram as medições necessárias, eles começam a amassar uma mistura especial de poliuretano. Em seguida, basta despejá-la no molde e esperar que ela seque completamente. Quando as tábuas de madeira são desmontadas e o molde de silicone é removido, é obtido um molde de poliuretano. Esse molde tem as formas perfeitas para criar repetidamente novos moldes de silicone. Serras de parede Agora é hora de falar sobre ferramentas mais sérias que ajudam a criar aberturas de janelas e portas, bem como outros projetos arquitetônicos diversos e interessantes. O concreto armado é um material extremamente resistente. Somente serras diamantadas especiais, como a que está sendo mostrada agora no vídeo, podem lidar com isso. Esta potente máquina foi desenvolvida por especialistas da empresa Hilti em Lindstein. O modelo é chamado DST-10CA. Esta máquina é uma serra de parede elétrica projetada para corte de baixa e média intensidade. Sua principal característica é a tecnologia que permite que o corte seja totalmente automático. A serra determina o tipo de superfície e começa a trabalhar. Durante o processo de corte, a máquina avalia continuamente a superfície, otimizando a velocidade, a transmissão e o fluxo de água, se necessário. Mesmo que existam obstáculos no caminho, a serra não para e simplesmente se ajusta para um corte eficiente. Elevador de material de construção O problema que todos os canteiros de obras enfrentam, sem exagero, é o transporte de materiais de construção. O fato é que os materiais têm dimensões e pesos inconvenientes. Além disso, muitas vezes esses materiais de construção que precisam ser transportados em edifícios com andares são frágeis. Ou seja, é preciso ter o máximo de cuidado possível com eles. O equipamento que está sendo mostrado neste momento pode resolver este problema. Trata-se de um elevador a cabo de duas velocidades, desenvolvido pela empresa alemã GEDA. O equipamento é um meio de transporte de objetos conveniente, rápido e seguro. Em primeiro lugar, destina-se a locais onde se efetua a reforma parcial ou total de fachadas ou obras parecidas no interior de um edifício. A capacidade de carga do equipamento depende do modelo escolhido. Este que está aparecendo no vídeo é chamado GEDA Lift 250 Comfort. O peso máximo de carga que este modelo de elevador pode suportar é de 250 quilos. Já a altura máxima de elevação é de 19 metros. Enquanto que a velocidade que os materiais de construção sobem é de 30 metros por minuto. O design do elevador é universal e sua montagem não demora mais que 20 minutos. É possível elevar praticamente qualquer tipo de material, desde lã de rocha e sanitários até janelas com vidros duplos. Se necessário, o elevador pode ser equipado com acessórios adicionais, por exemplo, com ganchos para elevação de baldes cheios. Timurk Net Ao trabalhar com toras de madeira, é muito importante prestar muita atenção à segurança. Durante o corte, é fundamental que a árvore que está sendo serrada caia do lado oposto da pessoa. Já as ferramentas usadas para levantar toras pesadas devem ser seguras e resistentes. A Timurk Net, da empresa sueca Logosol, é a ferramenta certa para esse tipo de procedimento, que garante a segurança ideal na hora do trabalho. O equipamento é especialmente útil para pessoas acostumadas a trabalhar sozinhas. Se a tarefa for derrubar árvores, a ferramenta deverá ser fixada à árvore a uma altura de cerca de 2 metros. O raio de corte garante que a árvore caia em uma determinada direção. No caso do processamento de madeira, a Timurk Net facilita a elevação do tronco e reduz a carga nas costas da pessoa. O peso máximo que a ferramenta pode suportar é de 500 quilos. Peneira para terra Os métodos tradicionais de peneiramento costumam ser longos, demorados e geralmente não são muito eficientes. Ao invés de ficar forçando seus braços e costas com uma peneira convencional para a terra, a empresa australiana Porta Sift Industries oferece a compra do Rota Sifter. Este é um equipamento profissional que é capaz de fazer uma peneiração quase automaticamente. Tudo o que a pessoa precisa fazer é colocar novas porções do material no tambor rotativo a tempo. Além da máquina peneirar automaticamente o solo, ela também separa a parte útil dos detritos. Repare que uma rede adicional pode ser colocada dentro do tambor. Dessa forma, o equipamento pode peneirar a terra e separar os grãos de tamanhos diferentes. Outra característica interessante é a escova integrada. Graças a isso, as aberturas da peneira não são obstruídas, de modo que o tempo de operação da peneira automática é ilimitado. Rota Sifter pode funcionar em dois modos. No primeiro, a terra limpa é despejada de um lado e os detritos do outro. Neste caso, é ideal colocar os carrinhos de construção em ambos os lados do tambor. No outro modo de funcionamento, um saco é pendurado em um dos lados para que a terra peneirada possa cair dentro dele. Neste caso, os resíduos são despejados no outro saco, que fica debaixo do tambor. Desta forma, o trabalho todo fica mais cômodo. Caníbal A última ferramenta que queremos mostrar hoje foi projetada para que os construtores de todo o mundo possam finalmente esquecer as irritantes falhas das ferramentas de corte de metal tradicionais. Tesouras, serras, corte a plasma ou a gás, todos esses são métodos de processamento inconvenientes e perigosos. Eles são difíceis de controlar e as bordas do material processado ficam frequentemente muito afiadas ou com muitas rebarbas. Caníbal Caníbal é uma ferramenta profissional desenvolvida por especialistas americanos. É praticamente um furador manual que funciona com uma variedade de materiais. Pode ser papelão, papel, jeans ou couro. Quando se trata de latão, alumínio ou plástico, a espessura máxima do material de corte é de 2 milímetros. Além disso, o Caníbal pode manusear aço macio de até 1,6 milímetros de espessura e aço inoxidável de até 1 milímetro de espessura. A velocidade de corte é de 300 milímetros por minuto. Surpreendentemente, essa máquina não corta apenas chapas metálicas. A ferramenta também lida muito bem com tubos, canos e chapas onduladas. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.